Alô rapaziada, nós somos a banda Rosa de Saron. Seguinte, quero ver todo mundo de branco aí na maior balada de Londrina. Fala galera, aqui é o DJ Lago Marés do Electro Cristo. Eu quero convidar você para o mega evento em Londrina. 25 de novembro, Londrina Connect. Jovens conectados em Deus, hein? Todo mundo de branco no Paikney Braga vai bombar. Te vejo lá. Aí será uma noite inesquecível de alma e coração. Glória a Deus Londrina. Valeu, abraço. E aí